A estação ferroviária da cidade, construída em 1940, foi reformada e adaptada para receber o Museu da História de Pitangui. Entre as peças expostas, algumas são curiosas e chamam a atenção, como esta urna funerária de 250 anos e instrumentos de tortura usados em escravos com cerca de 200 anos. Quem vier visitar o museu terá a oportunidade de conhecer, desde o descobrimento com Domingos Rodrigues do Prado, com Velho da Taipa, dentre outros bandeirantes, até a data atual com um leque de opções também para o povo de Pitangui e para os turistas. A casa onde atualmente abriga o Museu Histórico de Pará de Minas é considerada a primeira residência construída na cidade. O Museu Histórico de Pará de Minas tem hoje catalogadas 1.200 peças históricas, 8.759 fotos, mais de 20 mil documentos textuais, além de 3 mil exemplares da Biblioteca de Estudos. Um acervo que começou em 1984. A partir daí, foram chegando as doações, elas foram acentuadas com a reinauguração do museu em 1988. Entre as exposições presentes hoje no museu, estão o acervo de personalidades, como o vídeo de Abreu, Benedito Valadares, a sala da Câmara, além de peças da antiga matriz. E uma novidade que tem chamado bastante atenção dos visitantes, este fragmento do meteorito que caiu em 1934 na fazenda Palmital, em Pará de Minas. Pará de Minas também participa da 14ª Semana Nacional de Museus, com o projeto Quinta no Museu. O projeto acontece às 20 horas, de 20 horas até umas 22h30, então o museu também é aberto e as pessoas têm oportunidade também de fazer a visita às exposições.